RESTRINGIR 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 DIFERENTE 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 HIPOPÓTAMO 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 COZINHA 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 PRIMEIRO 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 GLOBO 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 CONVENÇÃO 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 TECNOLOGIA TECHNOLOGIA 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 TODO 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 ACHO 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 RESTRINGIR RESTRINGIR DIFERENTE 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 HIPOPÓTAMO HIPOPÓTAMO COZINHA COZINHA PRIMEIRO PRIMEIRO GLOBO 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 CONVENÇÃO 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 TECNOLOGIA 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 TÔDO Todo Acho País 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 Desperdício 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 Tênis 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 Velozes 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 Tia 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 Carimbo 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 Manhã 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 Seu 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 Círculo 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 Presente 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 País 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 Desperdício 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 Tênis Tênis Velozes 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 Tia 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 Carimbo 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 Manhã 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 Séu 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 Círculos 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 Presente Presente Lântica Caso Gravidade 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 Gênero 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 Crítica 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 Suxto Suxto Susto Susto Adiante 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 Dinheiro 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 Pipa 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 Recioso 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 Preto 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 Cortícia 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 Gravidade Gravidade Gênero Gênero Crítica Crítica Susto Susto Adiante Adiante Dinheiro Dinheiro Pipa Pipa Recioso Recioso Preto Preto Cortesia Cortesia Nação 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 Persuadir 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 Cunher 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 Gastar 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 Meia-noite 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 De várias De várias De várias De várias Coragem 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 Responsabilidade 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 Onça Opinião 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 Nação Nação Persuadir Persuadir Colher Colher Gastar 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 Meia-noite Meia-noite De várias De várias Coragem Coragem Responsabilidade 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 Onça Onça Opinião Opinião Congelar 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 Torta 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 Lápis 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 Às vezes 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 Deficiência 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 Vestir 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 Nuvem 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 Cola 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 Calça 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 Completo 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 Congelar 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 Torta Torta Lápis Lápis Às vezes Às vezes Deficiência Deficiência Vestir 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 Nuvem 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 Cola Cola Calça Calça Completo Fábrica 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 Soldado Solgave 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 Plutão 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 Único 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 Nutrição 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 Geladeira 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Entrega 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 Tratado 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 Televisão 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 Fábrica 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 Soldado Soldado Plutão 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 Único 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 Nutrição Nutrição Geladeira 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 Avô 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 Entrega 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 Tratado 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 Televisão 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 Sultrar 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 Faca 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 Grosso 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 Trém 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 Desapontado 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 Botão Animal 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 Lagarto 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 Candidato Candidato Sultrar Sultrar Faca Faca Grosso Grosso Trem Trem Desapontado Desapontado Gevonil Gevonil Botão Botão Animal Animal Lagarto 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 Candidato Candidato Queimar 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 Día Dia 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 Prosperidade 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 Branco 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 Crescimento 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 Banheira 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 Obstáculo 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 Escrever 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 Metade 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 Choque 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 Queimar Queimar Dia Dia Prosperidade Prosperidade Branco Branco Crescimento Crescimento Banheira Banheira Obstáculo Obstáculo Escrever Escrever Metade Metade Choque Choque Gravata 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 Escala 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 Chave 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 Cofinho 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 Expiar 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 Joia Joia Gabinete 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 Lixo 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 Rouga 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 Fino 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 Gravata Gravata Escala Escala Chave 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 Cofinho 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 Joia Joia Job 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 Lixo Rugar Rugar Fino Fino Oito 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 Curso 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 Pobre 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 Abençoe 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 Hostilidade 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 Advertir 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 Desistir 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Dorido Durido 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 Oito 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 Curso Curso Pobre 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 Abençoe 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 Hostilidade 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 Advertir 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 Desistir 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 Em linha Rita Em linha Rita Durido 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 Júpiter Jupiter Jupiter Ю답 Júpiter Supesstição 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 Pulmão Pulão 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 Gato 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 Café 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 Resolver 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 Importar 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 Desgraça 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 Janeiro 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 Nazão Genela 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 Temperatura 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 Substição Substição Pulmão Pulmão Gato Gato Café Café Resolver Resolver Importar Importar Desgraça Desgraça Janeiro Janeiro Genela Genela Temperatura Temperatura Tráfego 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 Regra 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 Lenço 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 Viabo 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 Aplaudir 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 Explorar 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 Superar 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 Pesar 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 Pressa 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 Abraço 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 Tráfego Tráfego Regra 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 Lenço Lenço Diabo Diabo Aplaudir 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 Explorar 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 Superar Superar Pesar 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 Pressa Pressa Abraço 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 Libra, 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 Afiado, 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 Afiado. Salava, 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 Salava. Classificação, Classificação, Classificação. Erro, 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 Erro. Caracol, 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 Caracol. Transmitir, 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 Transmitir. Noivade Cavalaria 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 Transporte 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 Libra 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 Afiado Afiado Salava 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 Classificação Classificação Erro 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 Caracol 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 Transmitir-se 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 Noivade Noivade Cavalaria 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 Transporte Transporte Polo 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 Biogum 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 Girafa 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 Narrafe 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 Difícil 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Redação 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 Emergir 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Águia 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 Polo Polo Biogum 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 Girafa 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 Garrafa 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 Difícil Difícil Olhar Olhar fixamente 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 Céu Lua Águia Águia Médio 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 Caderno 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 Noite 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 Outwards 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 Biscoito 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 Cantor Buraco 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 Reliquia 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 Com certeza 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 Acontecer 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 Médio Caderno Noite Autor Biscoito Biscoito Cantote Cantote Buraco Buraco Reliquiã Reliquiã Com certeza Com certeza Acontecer Acontecer Darf 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 Cotovelo 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 Olhares 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 Cobertor 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 Bilhete, terça, 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 terça. Nativo, exercício, exercício, exercício. Exercício, garfo, garfo, cotovelo, 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 neutro, neutro, olhar. Cobertor, cobertor. Corrente, corrente. Bilhete, bilhete. Terça, terça. Nativo, nativo. Exercício. Exercício. Foga. 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 Pinhasco. 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 Gentil. 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 Chato. 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 Pombo. 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 Sensato. 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 cedo 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 poder 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 bem sucedido bem sucedido bem sucedido bem sucedido destino 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 foca foca penhasco penhasco gentil gentil chato chato pombo pombo sensato sensato cedo 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 poder 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 bem sucedido bem sucedido destino 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 sal 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 de sal 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 Tocar. 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 Ampla. 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 Empresa. 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 Pedal. 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 Mar 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 Difícil 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 Urso 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 Inteligente 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 Incluir 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 Sal Sal Tocar Tocar Ampla Ampla Empresa 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 Predal Predal Mar 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 Difícil 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 Urso Urso Inteligente 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 Incluir 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 Crise 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 Caminhão Construção 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 Proverência 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 Permissão 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 Fócom 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 Símbolo 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 Vício 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 Proveja 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 Crise. Crise. Gerir. Gerir. Caminhão. Caminhão. Construção. Construção. Proverência. Proverência. Permissão. Permissão. Foco. Foco. Símbolo. Símbolo. Vício. Vício. Proveja. Proveja. Movimento. 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 Ambulância. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Experiência. 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 Experiência País 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 Fortuna 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 Xilofone 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 Pontapé 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 Violento 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 Aeroporto 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 Movimento 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 Ambulância Ambulância Desenho Animado Desenho Animado Experiência 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 País País Fortuna Fortuna Chilofone 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 Xilofone Pontapé Pontapé Violento Aeroporto Deslizar 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 Veículo 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 Mapa 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 Escopo 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 Raiva 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 A principal 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 Circunstância Afeição Afeição Desprezo 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 Deslizar Deslizar Veículo Veículo Mapa Mapa Escopo Escopo Raiva Raiva A principal A principal Nadar 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 Circunstância 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 Afeição Afeição Desprezo 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 Violino 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 A régua A régua A régua A régua Campeão 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 Banheiro 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 Armadilha 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 Corredor 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 Chateado Chateado De volta De volta De volta De volta De volta Controversia 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 Acertar 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 Violino Violino Régua Campeão Campeão Banheiro Banheiro Armadilha Armadilha Corredor Corredor Chateado Chateado De volta De volta Controversia Controversia Acertar 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Sabedoria 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 Frio 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 Pera 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 Calçada 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 Sanduíche 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 Gosto 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 Lançar 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 Prevalecer 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 Refeição 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 Em geral Em geral Sabedoria 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 Frio Frio Pera 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 Calçada 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 Sanduíche 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 Gosto 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 Refeição Refeição Abrir 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 Onda 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 Estrada 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 Profundidade 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 O longum O longum O longum O longum O longum Enfermeira 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 Advogado 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Piquenique PICNIC 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 Abril Abril Orron Orron Onda Onda Estrada Estrada Profundidade Profundidade Longo Longo Enfermeira 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 Advogado Advogado Pedir emprestado Pedir emprestado PICNIC 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 Vantagem 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 Cocha 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 Asno 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 Rico 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 Cocha Cochao 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 Seguro 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 Vitória 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 1 1 1 1 Conveniência 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 Mil 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 Vantagem 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 Coxa Coxa Asno Asno Rico Rico Coção Coção Seguro 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 Vitória Vitória 1 1 Conveniência Conveniência Mil Mil Friado 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 Milagre 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Sobrevivência 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 Tensão 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 Escritório 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 Quer 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 Dirigir 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 Compromisso 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 Cabeça 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 Friado 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 Milagre 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 Controlo remoto Controlo remoto Sobrevivência 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 Tensão 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 Escritório Escritório Escritório, quer, quer, dirigir, dirigir, Compromisso, compromisso, Cabeça, A floresta, A floresta, A floresta, A floresta, Ciúmes, 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 Outubro, 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 Junte-se, 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 Relâmpago, 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 Estrela 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 Nariz 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 Porto 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Forte 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 Floresta Floresta Ciúmes Ciúmes Outubro 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 Junte-se Junte-se Relâmpago Relâmpago Estrela 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 forte renascimento profundo 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 colheita 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 permanecer 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 significar 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 juiz 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 fadiga escorregar 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 fraco fraco cisne 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 comun indication profundo 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 colheita Colheita Permanecer Permanecer Significar Significar Juiz Juiz Fadiga Fadiga Escorregar Escorregar Fraco Fraco Cisne Cisne Mueva 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 Honesto 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 Quieto 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 Estu 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 vai dar carro 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 dragão 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 criatura 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 centro 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 durante 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 mueva 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 honesto honesto quieto 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 futuro futuro vaidade vai dar carro 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 dragão dragão criatura 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 centro centro durante 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 um 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 cenário um cenário um cenário um cenário um conhecimento 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 patrão 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 jarda Jardam, 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 Uvã, 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 Uvã. Apagador 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 Inverno 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 Balé 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 Educado Educado Muntunum Muntunum Cenário Cenário Conhecimento Conhecimento Patrão Patrão Jardam 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 Uvã 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 Apagador Apagador Super Enferno Inverno Inverno Bahia Ballé Bahia Balea Bahia Bahia Muito mais Escova iable Mercúrio 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 Saltar 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 Bife Beef 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 Vizinho 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 Gómetru 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 Mi Padaria Horizonte 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 Médico Medic Medicum 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 Mercúrio 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 Saltar Saltar Bife Bife Vizinho Vizinho Kilômetro Kilômetro Mi Mi Toalha Toalha Bavaria Bavaria Horizonte Horizonte Médico Médico Garagem 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 Fresco 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 Espécies Cerca 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 Realizar 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 Brilho 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 Leva 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 Deleitado 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 Unha 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 Clemente 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 Garagem Garagem Fresco Fresco Espécies Espécies Cerca Realizar 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 Brilho 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 Leva 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 Deleitado 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 Unha 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 Comente 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 Importam, 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 resistente, 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 resistente. Curiosidade Anual 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 Umidade 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 Empurrar Empurrar Pão 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 Cenoura 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 Portão Portão Importam Importam Resistente 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 Curiosidade 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 Anual Anual Umidade Umidade Louco Louco Empurrar Empurrar Pão Pão Cenoura Cenoura Sombrio 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 Acidente 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 Cozinhar 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 Máximo 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 Pique Pau Pique Pau Pique Pau Pique Pau Pesado 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 Batata 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 Espalho 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 Adoração Sombrio Sombrio Acidente Acidente Cozinhar Cozinhar Máximo Máximo Pica-Pau Pica-Pau Rio Pesado Pesado Batata Batata Espelho Espelho Adoração Adoração Pugaz 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 Adormecido 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 Motorista 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 Pai 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 Vela 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 Beira 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 Coruja 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 Estudioso 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 Evitar 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 Fevereiro 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 Pogás Pogás Adormecido Adormecido Motorista Motorista Pai Pai Vela Vela Beira Beira Coruja Coruja Estudioso Estudioso Evitar Evitar Fevereiro 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 Atrás 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 Concha 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 Perada 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 Parada Aroma 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 Conflito 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 Caro 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 Caridade 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 Tópico 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 Quinto 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 Parece 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 Atrás 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 Concha 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 Perada Perada Aroma 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 Conflito 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 Caro Caro Aroma Caridade Tópico Tópico Quinto Quinto Parece Parece Raço 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 Luva 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 Tesouras 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 Inveja 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 Campanha 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Leão 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 Poema 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 Pez 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 Marte 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 Raso Luva Luva Tesouras Tesouras Inveja 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 Campanha 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 Hoje em dia Hoje em dia Leão Leão Poema Poema Pés Pés Marte Marte Registro 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 Alface 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 Rhinoceronte 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 Museu 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 Rosa 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 Submarino 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 Acima 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 Romance 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 Partida 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 Amarelo 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 Registro 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 Alface 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 Rhinoceronte Rhinoceronte Museu Museu Rosa Rosa Submarino Submarino Acima Acima Romance Romance Partida Partida Amarelo Amarelo Necessário 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 Revolução 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 Salto 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 Propósito 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 Chaminé 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 Porão 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 Imaginação 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 Uniforme Colocar 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 Revelar 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 Necessário Necessário Revolução 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 Salto Salto Propósito Propósito Chaminé Chaminé Porão Porão Imaginação Imaginação Uniforme 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 Colocar 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 Revelar 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 Tênis de mesa 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 De praia De praia De praia De praia De praia Conforto 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 Pauzinhos 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 Cricatura 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 Minuto 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 Uralha 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 Seturno 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 Pared 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 Forno 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 Tênis de mesa Tênis de mesa De praia De praia Conforto Conforto Palzinhos Palzinhos Cricatura Cricatura Minuto Minuto Uralha 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 Seturno 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 Parede Pared Pared Forno 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 Vejo 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 Doces 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 Cebores 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 Giste cera, base, 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 base. Instrutivo A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Religioso 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 Perseverança 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 Ponto 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 Vejo 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 Doces Doces Sabores 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 Giste cera Giste cera Base 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 Instrutivo 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 Fumaça Celo Fumaça Amha Rabo. 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 Infância. 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 Olvum. 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 Derramat. 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 Quadro negro. Quadro negro. Quadro negro. Quadro negro. Ganho. 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 Montanha. 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 Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Plástico. 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 Contagem. 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 Rabo. Rabo. Infância. 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 Ovo. Ovo. Derramat. Derramar. Quadro negro. Quadro negro. Ganho. Ganho. Montanha. Montanha. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Plástico. Plástico. Contagem. Contagem. Gigante. 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 Cheiro. 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 Bombear Arranha seu Arranha seu Romancista 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 Arquiris 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 Pessoa 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 Efeito 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 Queixo 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 Bárbaro 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 Gigante Gigante Cheiro Cheiro Bombear 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arquiris 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 Bárbaro Bárbaro Esvaziar 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 Luxo 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 Passar 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 Alvo Elvo 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 Viaz 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 É Primo 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 Meio ambiente Se ir Se ir Se ir Se ir Ainda 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 Sangue 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 Esvaziar Esvaziar Luxo Luxo Passar Passar Alvo Alvo Viado Viado Primo Primo Meio ambiente Meio ambiente Se ir Se ir Se ir Se ir Se ir Ainda 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 Sangue 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 Sala de jantar Gravitação Gravitação Terra 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 Cão 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 Semana 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 Função 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 Fundo 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 Corpo 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 Sagrado 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 Galinha 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Gravitação 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 Terra 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 Cão 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 Semana 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 Função 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 Fundo Fundo Mulção Sumidas Concanda Geosis Sala de jantar Silicon Linha Complexo 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 Novo 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 Alto 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 Tigela 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 Espada 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 Aguarde 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 Chuteiras 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 Banco 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 Despesa 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 Precisar 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 Complexo Complexo Novo Alto Alto Tigela Tigela Espada Espada Aguarde Aguarde Chuteiras Chuteiras Banco Banco Despesa Despesa Precisar Precisar Costela 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 Ping 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 Primavera 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 Ensolarado 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 É normal É normal É normal É normal Folha 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 Governo 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 Sveir 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 Barbeiro 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 Suco 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 Costela Costela Ping 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 Primavera 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 Ensolarado Ensolarado É normal É normal É normal É normal Folha Folha Governo Governo Cheveiro Cheveiro Berbeiro Berbeiro Suco Suco Teppino 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 Fotógrafo 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 Ândilo 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 Ângulo Junho 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 Rua Rua A rua Acordado 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 Largura 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 Noção 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 Modo 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 Treinador 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 Te Pino Te Pino FOTÓGRAFO FOTÓGRAFO Ângulo Ângulo Junho Junho Rua Acordado Acordado Largura Largura Noção Noção Modo Treinador Treinador Quente 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 Condutor 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 Fogo 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 Calamidad 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 Acreditam 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 Pinista 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 Circul 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 Prata 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 Inteligência 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 Quente Quente Condutor Condutor Fogo Fogo Mês Mês Calamidade Calamidade Acreditam Acreditam Pinista Pinista Círculo Círculo Prata Prata Inteligência Inteligência Psegum Psegum Pesgum Pesgum Seir 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 Reino 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 Lindo 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 Nove 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 Orgulhoso 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 Cebola Cultura 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 Pulgava 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 Pesco Pesco Sair Sair Reino Reino Lindo Lindo Nove Nove Orgulhoso Orgulhoso Viagem Viagem Cebola Cebola Cultura Cultura Pulgava 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 Bruxa Bluxa 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 Minguei 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 Mucanismo 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 Inventar 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 Urano 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 Agricultor 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 Clima 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 Historiador 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 suave piscina 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 bruxa bruxa ninguém mecanismo inventar inventar urano agricultor agricultor clima historiador historiador suave piscina 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 elegancia 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 aventura 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 política 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 Novembro 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 Comédia 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 Muito 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 Quarto 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 Proteger 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 Quatro Quatro Elegância 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 Projeto Projeto Aventura 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 Política Política Novembro Novembro Comédia 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 proteger cumprimento 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 fantasia 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 ansioso 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 comida 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 netação 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 seis 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 capaz 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 pequeno 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 bravo 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 regrave ma turn mails baos ex Fantasia Ansioso Ansioso Comida Comida Netação Netação Seis Seis Capaz Capaz Pequeno Pequeno Bravo Bravo Casa de Fazenda Casa de Fazenda Colar 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 Limitar 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 Passatempo 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 Amarbo 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 Germe 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 Discutir 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 Grama 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 Giro 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 Cego 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 Conduzir 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 LIMITAR PASSATEMPO PASSATEMPO AMARBO AMARBO GERME GERME DISCUTIR DISCUTIR GRAMA GRAMA GIRUM GIRUM CEGUM CONDUZIR CONDUZIR VISÃO 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 MOTOCICOLETA 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 MASCULINO 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 Económico 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 Antepassado 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Imenso 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 Cobertura 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 Estufa 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 Peito 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 Visão Visão Motocicleta 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 Masculino Masculino Económico 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 Antepassado 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Imensos Imensos Imenso Imensos Cobertura 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 Estufa 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 peito cantina 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 sol 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 natureza 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 watts 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 cérebro 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 tufone 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 fígado 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 sentar 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 palco 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 cantina cantina saúde 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 natureza 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 watts watts cérebro 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 tapagaio 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 telefone 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 fígado 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 sentar 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 palco palco sobrancelha 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 mistério 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 Processo 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 Alegria 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Privilégio 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 Setembro 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 Toro 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 Cabelo 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 Nevado 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 Sobrancelha Sobrancelha Mistério 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 Processo 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 Alegria Alegria PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PRIVILÉGIO PRIVILÉGIO SETEMBRO SETEMBRO TOURO CABELO CABELO NOVADO NOVADO CADEIRO 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 CASE ACUM CASE ACUM CASE ACUM CASE ACUM CASE ACUM sábado, 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 presunção, presunção. Fazenda, 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 ajuda, ajuda, ajuda. Ocultar, 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 ocultar. Olhe para, olhe para, olhe para, idiota, idiota, idiota. Perderes, 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 perderes. Cadero, cadero, casaco, casaco, sábado, 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 presunção. Presunção, fazenda, fazenda. Ajuda, ajuda, ajuda. Ocultar, ocultar, ocultar. Olhe para, olhe para, idiota, idiota. Perderes, perderes. Universidade, 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 universidade. Caminhar, 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 caminhar. Fúria, fúria. Fúria, fúria. Fúria, fúria. Pânico. Policial. 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 Quino. Abíris. Forte. Destruires. Destruir. Fruta. 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 Fruta Fruta Pato 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 Inteleto 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 Ocidental 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 Universidade Universidade Caminhar Caminhar Fúria Fúria Pânico Pânico Policial Policial Destruir-se 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 Fruta 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 Pato 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 Inteleto 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 Ocidental 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 Justiça 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 Caos 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 Feio 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 Ponte 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 Vizunhança 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Concentrado 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 Sozinho 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 Sentir 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 No grito No grito No grito No grito Justiça Justiça Caos Caos Feio Feio Ponte Ponte Vizinhança Vizinhança Sala de aula Sala de aula Concentrado Concentrado Sozinho Sozinho Sentir 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 No grito No grito Desde há Desde há Desde há Desde há Detectares 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 Ser bom para. Rompas. 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 Fundição. 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 Conta. 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 História. 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 Dedo. 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 Falhou. 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 Tubarão. 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 Desde há. Desde há. Detectar. Detectar. Ser bom para. Ser bom para. Rompas. Rompas. Fundição. 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 Conta. Conta. História. 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 Dedo. Dedo. Falhou. Falhou. Tubarão. Tubarão. Estímulo. Estímulo 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 Impulso 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 Júlio 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 Cientista 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 Casar 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 Plantar 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 Espiral Estimulo Espiral 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 Campo 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 Guardenap Guardenap Cura 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 Estímulo Estímulo Impulso Impulso Julho Julho Cientista Cientista Casar Casar Plantar Plantar Espiral Espiral Campo Campo Guardenap 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 Cura Cura Toilet 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 Anel Anel Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Ter 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 Dificuldades 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 Elementar 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 Melancia 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 Repousa 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 Ouro 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 Março 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 Toilete Toilete Anel Anel Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Ter Ter Dificuldades 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 Elementar 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 Melancia Melancia Carcer A outros Dificuldades 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 ouro ouro março março sacrifício 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 minhoca 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 guirson 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 dor 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 alma 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 surpreso 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 década 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 Magia 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 Teatro 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 Impor 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 Sacrifício Sacrifício Minhoca Minhoca Guirson Guirson Dor Dor Alma Alma Surpreso Surpreso Década Década Magia Magia Teatro 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 Impor Impor Saia 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 Dentista 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 Balão 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 Multidão 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 Monopólio 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 Esticam 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 Cachanhoto 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 Inferior 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 Caneta 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 Mamei 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 Saia Saia Dentista Dentista Balão Balão Multidão Multidão Monopólio Monopólio Esticão 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 Cachanhoto 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 Inferior Inferior Caneta 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 Mamei 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 Conto uma mentira 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 Selecionar Placa 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 Receber 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 Palha 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 Droca 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 Tulipa 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 One A One A One A One A One A Pumar 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 Dificuldade 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Selecionar Selecionar Placa 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 Receber Receber Palha Palha Troca 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 Tulipa 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 Boané 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 Dificuldade 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 Maio 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 Panela 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 Rosa 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 Descartes 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 Cidade 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 Caixa de Correio 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 Fortaleza 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 Tigre 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 Lançamento 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 Voleibol 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 Meio Meio Panela Panela Rosa Rosa Descarte Descarte Cidade Cidade Caixa de Correio Caixa de Correio Fortaleza 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 Tigre 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 Lançamento 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 Voleibol 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 Cigarra 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 Armário 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 Mãe 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 Rejeitar 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 Lobo 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 Milha 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 Lago 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 Melão Milha 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 Mativo 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 arte 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 cigarra cigarra armário armário mãe mãe rejeitar rejeitar lobo lobo milha 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 lago lago melão melão milha 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 ar 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 Ruz 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 Vampiro 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 Chão 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 Voz 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 Negrau 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 Hora 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 Repolho Culpa 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 Universo 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 Balaia 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 Rose Rose Vampiro Vampiro Chão Chão Voz Voz Negrau Negrau Hora Hora Repolho Repolho Culpa Culpa Universo Universo Balaya Balaya Perigoso 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 Scred 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 Garganta 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 Serpente 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 Pensar 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 Legal 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 Científico 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 Sul 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 Farmacia 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 Consciência 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 Perigoso Perigoso Segredo Segredo Garganta Garganta Serpente 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 Pensar Pensar Legal Legal Legal. Científico. Científico. Sul. Sul. Farmacia. Farmacia. Consciência. Consciência. Ninho. 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 Adulto. 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 Generosidade. 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 Curva. 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 Livro. 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 Sólido. 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 Parceria. 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 Importante. Importante 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 Borboleta 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 Vieta 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 Ninho Ninho Adulto Adulto Generosidade Generosidade Curva Curva Livro Livro Sólido Sólido Parceria 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 Importante 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 Borboleta Borboleta Dieta 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 Modéstia 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 Presidente Mês 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 Herditariedad 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 Ovala 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 Ebalha 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 Memória 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 Lento 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 Ator 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 Diamante 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 Modéstia 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 Presidente Presidente Mês Mês Herditariedade 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 Ovelha 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 Abelha 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 Memória 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 Lento 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 Mês Lento 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 f all Lento Ator 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 Diamante Diamante Ciência 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 Braço 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 Tradição 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 É Cifrão É Cifrão É Cifrão É Cifrão 10 10 10 10 Educação 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 Nublado 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 Furioso 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 Chapéu 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 Porta 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 Ciência Ciência Braço Braço Tradição Tradição Acefrão Acefrão Dez Dez Educação Educação Nublado 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 Furioso Furioso Chapéu Chapéu Porta 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 Escolher 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 Confiança 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 Diário Diário Famoso 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 Fuchecha 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 Joalheria Beleza 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 Banho 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 Calção 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 Ganhar 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 Escolher Escolher Confiança Confiança Diário 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 Famoso Famoso Fechecha Fechecha Joalheria 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 Beleza 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 Banho Banho Calção 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 Ganhar 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 Passeio 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 Transmission Transmissão 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 A Final de Semana A final de semana A final de semana Corvo 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 Verão 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 Apartamento 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 Ficção 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 Discerniamento 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 Bolo 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 Gênio 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 Passeio Passeio Transmissão Transmissão A final de semana A final de semana Corvo Corvo Verão Verão Apartamento Apartamento Ficção Ficção Discernimento 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 Bolo Bolo Gênio 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 Pesadelo 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 Perfeito 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 Aperto 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 Bateria 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 Curar 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 Quiloroso 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 Emoção 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 Irmão 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 Existência 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 Propaganda 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 Pesadelo Pesadelo Perfeito Perfeito Aperto Aperto Bateria 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 Curar 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 Quiloroso Quiloroso Emoção Emoção Irmão 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 Existência 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 Propaganda Propaganda Unicórnio 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 Vidro 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 Brigo 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 Tio Cement 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 Terrível Desastre 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 Aipo 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 Unicórnio Unicórnio Vidro Vidro Sede Sede Brigo Brigo Tio Tio Semente 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 Carpinteiro Carpinteiro Terrível 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 Desastre Desastre Aipo Aipu Aipu Urar 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 Rotina Rotina Definição 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Método 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 Frumiga 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 Rapidez 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 Psicologia 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 Rato 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 Nave espacial Ao controle Ao controle Método Método Formiga Formiga Rapidez Rapidez Psicologia Psicologia Rato Rato Isca 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 Desvanessa 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 Secretário 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 Resistência 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 Ocupado 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 Reparar 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 Estômago 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 Introduzir 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 Surpresa 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 Anacronismo 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 Isca Isca Desveneça Desveneça Secretário Secretário Resistência Resistência Ocupado Ocupado Reparar Reparar Estômago Estômago Introduzir Introduzir Surpresa 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 Anacronismo Anacronismo Frustração 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 Camisa 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 Cintura 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 Alto 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 Simbolizar 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 Mastigar 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 Lixo 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 Túnel 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 Enredo. Frustração. Frustração. Camisa. Camisa. Cintura. Cintura. Alto. Alto. Simbolizar. Simbolizar. Mastigar. Mastigar. Lixo. Lixo. Túnel. Túnel. Dezembro. Dezembro. Enredo. Enredo. Violinista. 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 Imagina. 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 Ganso. Ganso. Ganso Ganso Voar 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 Calendário 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 Virtude 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 Simples 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 Precioso 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 Puxar 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 Tímido 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 Violinista 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 Imagina 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 Ganso 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 Voar 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 Calendário Calendário Virtude Virtude Simples Simples Precioso Precioso Puxar Tímido Tímido Convite 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 Contemporâneo 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 Sonho 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 Maio 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 Remédio 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 Filha 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 Revista 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 Sobre 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 Transport Transportar 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 Convite Convite Contemporâneo 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 Remédio Remédio Filha Filha Revista Revista Sobre Transportar Transportar Agarrar Agarrar Origem 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 Mosca 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 Bombeiros Corpo de Bombeiros Descasca 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 Documentário 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 Fome 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 Abóbora 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 Agua 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Tumulto 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 origem origem mosca mosca corpo de bombeiro corpo de bombeiro descasca documentário documentário fome fome abóbora água sala de estar sala de estar tumulto tumulto era 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 pausa 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 camada 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 membro 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 Criança Criança Escola 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 Alta 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 Ufant 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 Cor 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 Estud 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 Era Era Pausa 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 Camada Camada Membro Membro Criança Criança Escola 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 La Alta Alta Elfant 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 Elfante Cor 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 Estud Estud Paz 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Estrangeiro 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 Favor 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 Arme 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 Savio 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 Grau 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 Abelir 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 Inferno 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 Virar 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 Paz Paz Em breve Em breve Estrangeiro Estrangeiro Favor Favor Arma Arma Sábio Sábio Grau Grau Abdelir 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 Inferno Inferno Virar 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 Literatura 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 Trancar 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 Presa 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 Unificar 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 Mágico 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 herói 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 ginásio 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 entrada 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 vocação 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 detenham 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 literatura literatura trancar trancar presa presa unificar unificar mágico mágico herói herói ginásio ginásio entrada 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 vocação vocação retenham 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 solo 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 guarda 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 relance 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 poluição 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 propriedade 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 jovem 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 glória 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 cuidado 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 recuperar 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 solo 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 guarda guarda relance relance poluição poluição propriedade propriedade jovem jovem rar 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 glória 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 cuidado Cuidado Recuperar Recuperar União 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 Lacun 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 Matvô 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 Simpatia 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 Macaco 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 Construir 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 Desgosto 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 CERVEJA MAÇANTE 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 BEM-ESTAR 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 UNIÃO UNIÃO LACUNA LACUNA METRO METRO SIMPATIA SIMPATIA MACACO MACACO CONSTRUIR 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 DESGOSTO DESGOSTO CERVEJA 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 MAÇANTE 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 BEM-ESTAR 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 INTERRUPTOR 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 Despertar Galeria 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 Ativo 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 Tempo 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 Lábio 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 Ambição 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Três 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 3 Dominária 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 Interruptor Interruptor Despertar Despertar Galeria Galeria Ativo Ativo Tempo Tempo Lábio Lábio Ambição Ambição Escova Dental Escova Dental 3 3 Dominária Dominária Filme 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 Ouvir por acaso Triângulo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Útil 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 Próprio 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 Professor 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 Segundo 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 Agosto 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 Arrepender-se 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 Filme Filme Ouvir por acaso Ouvir por acaso Triângulo Triângulo Lidar com Lidar com Útil Útil Próprio Próprio Professor Professor Segundo Segundo Agosto Agosto Arrepender-se Arrepender-se Mão 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 Preconcrito 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 Coisa 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 Amulidade 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 Carteiro 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 Pé, viado do pé, viado do pé, viado do pé. Honestidade, 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 honestidade. Exposição, 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 exposição. Felicitar, felicitar, felicitar. Mão, mão. Preconceito, preconceito. Coisa, coisa, habilidade, habilidade. Carteiro, carteiro. Prosa, prosa. Vídeo do pé, vidro do pé. Honestidade, honestidade. Exposição, exposição. Felicitar, felicitar. Faço, faço. Faço, faço. Retorna. 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 Timor. 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 Pescaria. 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 Público. 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 Solta. 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 Sorvete. 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 Lareira. 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 Morto. 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 Só. 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 Faço. Faço. Retorna. Retorna. Temor. Temor. Pescaria. 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 Público. Público. Solta. Solta. Sorvete. 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 Lareira. Lareira. Morto. Morto. Só. Só. Vazo. 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 Prio. 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 Estacionamento Errado Irrado 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 Influência 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 Restaurante 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 Secum 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 Galo 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 Bombeiro Bombeiro Vaso Vaso Período Período Estacionamento Estacionamento Errado Errado Influência Influência Restaurante Restaurante Século Século Galo Galo Bode Bode Bombeiro 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 Server Ferver 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 Sibonete 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 Veia Paixão 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 Estilo 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 Suspeito 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 Garçonete 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 Iltricidade 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 Talento 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 Castanho 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 Ferver Ferver Cibonete 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 Bahia Bahia Paixão Paixão Estilo 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 Suspeito Suspeito Garçonete Garçonete Iltricidade Eutricidade Talento Talento Castanho Castanho Abacaxi 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 Alimentação 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 Terceiro 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 Ódio 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 Stent 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 Olho 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 Ritmo 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 Osso 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 Perfição 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 Abacaxi Abacaxi Alimentação Alimentação Terceiro Terceiro Ódio Ódio Estante Estante Olho Olho Chevoso Chevoso Ritmo Osso Osso Profissão Profissão Refrigerante 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 Atitude 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 Abril 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 Passado 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 Pescador 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 Explorador 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 Supermercado 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 Reunir 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 Resoluto 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 Chaleira 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 Refrigerante Refrigerante Atitude Atitude Abril Abril Passado Passado Pescador Pescador Explorador Explorador Supermercado Supermercado Reunir Reunir Resoluto Resoluto Chaleira Chaleira Reserva 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 Coro 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 Coelho, adicionar, 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 recomendar, 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 satisfeito, 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 Cidade natal, Cidade natal, Cidade natal, Cidade natal, Economia, 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 diminuir, 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 Reserva, reserva, couro, couro, vinho, vinho, Coelho, 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 adicionar, 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 recomendar, 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 satisfeito, 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 Cidade natal, Cidade natal, Economia, 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 diminuir, 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 justa, 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 Turmentoso, 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 tormentoso, tormentoso Estação Oficial Oficial Largo 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 Detalhe 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 Mesa 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 Frase Frase Divertido 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 Toque 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 Justa Justa Tormentoso 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 Largo 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 Divertido Divertido Toque Toque Camelo 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 Barco 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 Frango 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 Explicação 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 Eterno 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 Falar 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 Ataque 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 Atividade 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 Leite 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 Trabalho 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 Camelo Camelo Barco Barco Frango Frango Explicação Explicação Eterno Falar Falar Ataque Ataque Atividade Atividade Leite Leite Trabalho Trabalho Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Afetar 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 Loja Loja de departamento Loja de departamento Dormir 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 Resumo 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 Rocha 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 Maconha 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 Truque 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 Preocupado 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 Perdoar 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 Cartão Cartão Postal Cartão Postal Afetar Afetar Loja de Departamento Loja de Departamento Dormir 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 Resumo 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 Rocha 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 Maconha 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 Truque 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 Preocupado 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 Perdoar 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 Suspiro 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 Pompa 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 Naviou 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 Lir Ler 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 Nível Luba Nível Luba Nível Luba Nível Luba Civilização 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 Lembrar 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 Casa 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 Promessa 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 Ómibus Escolar Ómibus Escolar Ómibus Escolar Ómibus Escolar Suspiro Suspiro Pompa Pompa Navio Navio Ler Ler Liberua Liberua Civilização Civilização Lembrar Lembrar Casa 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 Promessa Promessa Ónibus Escolar Ónibus Escolar Grato 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 Amizade 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 Seco 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 Vésibol 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 Agonia 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Pijamas 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 Prever 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 Quarta-feira Febre 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 Grato Grato Amizade Amizade Seco 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 Vesibol Vesibol Agonia 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Pijamas 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 Prever 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 Quarta-feira 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 Febre 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 Olhar 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 em volta 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 Bastão Morango 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 Liberdade 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 Boca 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 Atual 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 Média 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 Comédia Estúpido 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 Avião 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 Crosta 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 Olhar em volta Olhar em volta Bastão Bastão Morango Morango Liberdade Liberdade Boca Boca Atual Atual Comédia Comédia Estúpido Estúpido Avião Avião Crosta 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 Instinto 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 Procurar 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 Honra 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 Cadeira 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Individual 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 Factu 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 Salve 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 Bussola Bússola 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 Joelho 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 Instinto Instinto Procurar Procurar Honra Honra Cadeira Cadeira Morrer de fome Morrer de fome Individual Individual Facto Facto Salve 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 Bússola Bússola Joelho Joelho Esquema 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 Lagoa 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 Barato 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 Desmil 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 Caixo 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 Residir 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 Manteiga 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 Travesseiro 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 Relógio 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 Poluíte 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 Esquema Esquema Lagoa Lagoa Barato Barato 10 mil 10 mil Queijo Queijo Residir Residir Manteiga 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 Travesseiro Travesseiro Relógio Relógio Poluíte 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 Castelo 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 Marinha 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 Máquina 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 Prejuízo Pogada 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 Mito 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 Quadra 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 Arquiteto 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 Pirámide 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 Barulhento Castelo Castelo Marinha Marinha Máquina Máquina Prejuízo Prejuízo Pogada Pogada Mito Mito Quadra Quadra Arquiteto Arquiteto Piramide Piramide Parulhento Parulhento Veja 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 Trombeta 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 Espero 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 Fácil 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 Espírito 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 Triunfo Joqueta 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 Lirio 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 Esforço 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 Veja Veja Trombeta Trombeta Gaveta Gaveta Espero Espero Fácil Fácil Espírito Espírito Triunfo Triunfo Joqueta 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 Lirio 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 Esforço Esforço Lirio Transbordar 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 Esfera 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 Cavalo 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 Grosseiro 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 Conhecer 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 Morciaria Incomodar 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 Solteiro 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 Unânime 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 Transbordar Esfera Esfera Cavalo Cavalo Grosseiro Grosseiro Conhecer Conhecer Boneco de Neve Boneco de Neve Morciaria Morciaria Incomodar 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 Solteiro Solteiro Unânime 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 Futebol Futebol Altura 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 Respeito Respeito Biografia 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 Picante 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 Cinco 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 Dois 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 Vaca 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 Guarda-chuva 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 Refúgio 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 Futebol 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 Altura 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 Respeito Respeito Biografia Biografia Picante 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 Cinco Cinco Dois Dois Vaca 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 Guarda-chuva 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 Refúgio Refúgio Dimit 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 Contraste 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 Bolsa Ventoso 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 Trimestre 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 Derrera 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 Centímetro 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 Ponto 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 Desenhar 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 Dimit Dimit Contrast Contrast Exemplo 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 Bolsa Bolsa Ventoso 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 Trimestre 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 Centímetro Centímetro Ponto 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 Conquista 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 Grande 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 Peru 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 Vênus Peru Vênus 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 Vermelho 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 Rápido 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 Laranja 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 Alongo 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 Helicóptero 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 Conquista Conquista Helicóptero 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 Gran Grande Perú Perú Vênus, Vênus, Vermelho, Vermelho, Rápido, Rápido, Laranja, Laranja, Ao longo, Ao longo, Helicóptero, Helicóptero, Serviço, 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 Evolução, 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 Tequilados, 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 Irmã Misturar 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 Insistir 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 Língua 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 Pó 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Carteira 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 Serviço Serviço Evolução Evolução Decorar Decorar Irmã Irmã Misturar Misturar Insistir Insistir Língua Língua Pó Pó Cussar Arranhão Cussar Arranhão Carteira Carteira Perceber 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 Monotonia 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 Som 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 Quadrado 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 Família 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 Quantidade 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 Pint 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 Molhado 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 Avô 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 Fera 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 Perceber 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 Monotonia 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 Som Som Quadrado 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 Família 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 Quantidade Quantidade Pente 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 Molhado 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 Avô 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 Fera Fera Harmonia 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 Cansado 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 Inicial 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 Alfaiate 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 Semáforo 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 Sobreviver 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 Sweater Sweater Suéter Suéter Implorar 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 Cachecol 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 Livraria 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 Harmonia Harmonia Cansado Cansado Inicial Inicial Alfaiate Alfaiate Semáforo Semáforo Sobreviver 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 Sweater Suéter Implorar 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 Cachecol 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 Livraria 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 Bravura 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 Armada Aranha Eranha Omnage Igreja 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 Sinto 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 Dancerino 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 Banulho 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 Sujo 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 Papel 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 Coração Coração Bravura Bravura Aranha 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 Homenagem 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 Igreja 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 Cinto Cinto Bambulho 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 Coração Coração Interesse 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 Especial 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 Torção 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 Esquerda 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 Contudo 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 Cubo 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 Ver 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 Aumentar 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 Limpar 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 Longe 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 Interesse 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 Especial Especial Torção 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 Esquerda 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 Contudo 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 Cubo Cubo Ver 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 Aumentar 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 Longe Longe Motivo 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 Basketball 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 Pescoço 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 Negligenciar 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 Atriz 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 Biblioteca 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 Microscópio 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 Perto 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 Sexta-feira 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 Descente 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 Motivo Motivo Basquetebol Basquetebol Pescoço Pescoço Negligenciar Negligenciar Atriz Atriz Biblioteca 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 Microscópio 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 Perto Perto Perdo Sexta-feira Sexta-feira Peça-feira Sexta-feira Descente TAPELIGIÂNICUM 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 INGREM 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 CINZENTO 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 ORDEM 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 QUASE 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 ALUGUEL 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 CINZENTO 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 Questionário Vivo 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 Luta 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 Perna 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 Tapel higiânico Tapel higiânico Ingram Ingram Cinzento Cinzento Ordem Ordem Quase Quase Aluguel 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 Questionário 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 Vivo 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 Luta Luta Perna 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 Fluxo 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 Chá Andorinha 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 Pia 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 Auditório 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 Cometa 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 Pedra, pedra, fluxo, fluxo, chá, chá, andorinha, andorinha, pia, pia, auditório, auditório, cometa, 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 porco, porco, pintura, pintura, desafio, desafio, pedra, pedra, trabalhador, 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 dó, 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 possível 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 Espaço 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 Desejo 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 Balanço 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 Estalar 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 Porcento 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 Lavar 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 Ónibus Ónibus Trabalhador Trabalhador Dom Dom Possível 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 Espaço 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 Desejo Desejo Balanço 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 Estalar 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 Porcento Porcento Lavar 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 Únibus Únibus Violão 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 Limão 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 Excelente 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 Permitir 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 Cereja 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 Val 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 Fat 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 Ocans 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 Violão Violão Limão Limão Excelente Excelente Restejar Restejar Permitir Permitir Cereja Cereja Val Val Foto Foto Cortina 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 Alcance Alcance Questão 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 Congelando 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 Foguete 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 Tapete 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 Deserto 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 Polar corda Polar corda Polar corda Polar corda Polar Corda Aritmética 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 Caverna 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 Feliz 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 Espaguete 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 Questão Questão Congelando Congelando Afoguete Afoguete Tapete Tapete Deserto Deserto Polar Corda Polar Corda Polar Corda Aritmética 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 Caverna Caverna Feliz 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 Espaguete 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 Cantares 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 Milho 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 Canguru 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 Outono 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 Qualidade 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 Garnância 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 Lucura 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 Polgar 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 Frequentemente 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 Músculo 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 Cantares Cantares Milho Milho Canguru 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 Outono Outono Qualidade Qualidade Ganância 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 Lucura 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 Polgar 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 Alô Frequentemente Frequentemente Músculo Torcer 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 Meçã 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 Lavo 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 Hábito 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 Lugaz 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 Sobrinho Velho 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 Continuar 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 Sistema 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 Carne 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 Torcer Torcer Meçã Meçã Lavo Lavo Hábito Lugar 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 Sobrinho Sobrinho Velho 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 Vez продолж Continuar Continuar September Sistema Sistema Carne Carne Fantasma 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 Dente 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 Fita 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 Contato 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 Casamento 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 Comparecer 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 Cama 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 Aceita 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 Missão 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 Patriotismo 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 Fantasma 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 Dente Dente Fita Fita Contato 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 Casamento Casamento Comparecer Comparecer Cama 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 Aceita Aceita Missão Missão Patriotismo Patriotismo Relaxar 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 Lenda 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 Traditional 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 Laboratório 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 Antigo 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 Propor 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 Teoria 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 Copo 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 Leve 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 Exvição 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 Relaxar 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 Lenda 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 Labor Laboratório Antigo 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 Propor 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 Teoria Teoria Copo 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 Leve 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 Exvição 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 Ferramenta 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 Triste Escalar 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 Documento 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 Prática 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 Cessar 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 Colina 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 Prazer 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 Hipocrisia 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 Engenheiro 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 Ferramenta Ferramenta Triste Triste Escalar Escalar Documento Documento Prática Prática Cessar Cessar Colina Colina Prazer Prazer Hipocrisia Hipocrisia Engenheiro Engenheiro Ampliar 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 Focão 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 Tarde 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 Piscadela 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 Quinta-feira 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 Azul 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 Linha 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 Verde 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 Borda 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 Cheio 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 Ampliar Ampliar Falcão Falcão Tarde Tarde Piscadela Piscadela Quinta-feira Quinta-feira Azul Azul Linha 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 Verde 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 Borda 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 Cheio Cheio Independência 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 Sopa 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Função 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 Sem 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 Pessegeiro 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 Período De Férias Período De Férias Período De Férias Criativo 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 Domingo 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 Independência 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 Sopa Sopa Mercado 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 Função Função Sem Sem Pessageiro Pessageiro Preparar Preparar Período de férias Período de férias Criativo Criativo Domingo Domingo Machucar 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 Lua 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 Tomate 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 Ilha 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 Toss 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 Compositor 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 Tartaruga 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 Texta 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 Repetir 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 Orgão Órgão 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 Machucar Machucar Lua Tomate Tomate Ilha Ilha Tosse Tosse Compositor Compositor Tartaruga Tartaruga Texta Texta Repetir Repetir Órgão Órgão Sonolento 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 Impressão 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 Padronizar 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 Fábula 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 Camisola 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 Osso 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 Golpe 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 Escriturário 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 Mente 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 Entrar 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 Sonolento Sonolento Impressão Impressão Padronizar Padronizar Fábula Fábula Camisola Camisola Osso 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 Golpe Golpe Escriturário Escriturário Mente Mente Entrar 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 Elogio 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 Turunuzelo 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 Danificar 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 Personagem 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 Temporada 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 Comando 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 Ombro 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 Clitario 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 WANECA CAPACET CAPACET ELOGIO ELOGIO TORNOZELO TORNOZELO DANIFICAR DANIFICAR PERSONAGEM TEMPORADA 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 COMANDO COMANDO Ombro Ombro SOLITÁRIO 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 WANECA WANECA CAPACET CAPACET JÁ 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 CASAMENTO NUBELOSO 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 SUGEITO SUJEITO 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 Músico 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 Artista 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 Pé 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 Alegre 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 Abaixo 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 Concurso 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 Já Já Casamento Casamento Nubuloso Nubuloso Sujeito Sujeito Músico Músico Artista Artista Pé 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 Alegre 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 Abaixo 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 Concurso 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 Péu Péu Compartilhás 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 Mobília 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 Ervilha 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 Giz 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 Dmitir's 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 Teto 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 Comum 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 Fácil Fácilmente Fácilmente facilmente baixo baixo pele pele compartilhar compartilhar mobília mobília ervilha ervilha giz giz demitir-se demitir-se teto teto comum comum facilmente facilmente e e e e